Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o cooktop de indução, falar como está sendo a minha experiência com ele nesses três meses que eu já tenho. Vou falar se vale a pena ou não o investimento, já que é uma coisa bem cara. E vou mostrar todas as funções para vocês, mostrar ele funcionando, mostrar tudo. Mas antes, deixe seu like para a gente, porque isso ajuda muito o nosso canal. E também não esquece de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho das notificações, assim sempre que tiver um vídeo aqui você vai ser notificado. Tá bom? Bora lá? O primeiro ponto, gente, é que o cooktop de indução, ele só funciona no 220. Então, caso você não tenha 220 na sua casa, você vai ter que providenciar isso como eletricista. O modelo do meu é o Electrolux IE60P de quatro bocas. Eu vou agora colocar vocês aqui pertinho, para vocês verem ele ligadinho, ele funcionando. Esse modelo de cooktop, gente, eu falo que ele só falta falar, porque ele é muito inteligente, tem muitas funções. Eu vou mostrar para vocês, ó, aqui ele vai até a potência 14 e tem a potência P, que é como se fosse um turbo, né? Ele fica bem rápido. Ele tem esse cadeadinho, que é um botão de segurança para quem tem criança. Eu vou depois colocar a panela aqui para vocês e vou colocar essa função para vocês verem. Mas ele trava todo o painel, impedindo que alguma mãozinha venha aqui. Ou até mesmo a gente, na hora que está fazendo a comida, esbarra sem querer e altera, às vezes, a potência que está. Então, ele trava todo. Ele também tem o botão de pausa, para caso você precise atender o telefone, atender a porta, né? Você consegue parar sem desligar o fogão. Você só pausa e ele fica só mantendo aquecido ali, até você voltar aqui e apertar novamente. Essa função aqui, gente, significa que faz com que essas duas bocas virem uma boca só. Vocês estão conseguindo ver que tem um retângulo em volta. Isso faz com que isso vire uma única chama. Única boca, né? Chama não, porque não tem fogo. Então, você aperta esse botão e você faz isso aqui tudo virar uma boca só. E existe um grill que você compra e coloca aqui, só que eu ainda não tenho, tá? É para usar nessa função. Aqui são as bocas grandes e aqui na direita as bocas pequenas. Ele também tem timer, tá? Você consegue colocar tempo individualmente para cada chama, para cada boca. Assim, você coloca a boca de trás, falta dois minutos. Você vem e programa dois minutos, ele desliga sozinho. Isso você consegue fazer nas quatro bocas individualmente. É bem legal, eu uso bastante essa função. Facilita bastante. Ele tem essa função também, só que no caso eu não uso porque eu não tenho coifa. Para quem tem coifa ou depurador que também tenha essa mesma tecnologia aqui com esse símbolo, você não precisa ligar a coifa. Você só ligar aqui e ele já automaticamente liga a coifa por ter a mesma tecnologia. Outro ponto, gente, é a questão da panela. Não é qualquer panela que funcione aqui. Você vai ter que ter uma panela com fundo triplo. Como as minhas que eu tinha antes no meu outro cooktop não era, eu tive que comprar panelas novas. E para você saber se a sua panela vai funcionar no cooktop de indução, é só você colocar um imã aqui no fundo da panela. Se o imã grudar no fundo, é porque esse fundo serve num cooktop de indução. Se o imã não grudar, não funciona. Então eu tive que comprar, aí eu comprei esse modelo aqui, que é o mesmo modelo que eu tinha do outro fogão, porém com fundo de indução, porque o meu outro não tinha. E uma coisa que eu também estou usando para proteger, porque a mesa do cooktop é toda de vidro, né? Então para evitar da panela ficar ali, né, em atrito com o vidro e acabar arriscando, eu estou usando um descanso desses, assim, ó, de silicone. E que o fogão continua funcionando normalmente, isso aqui não atrapalha, tá? Eu, inclusive, obtive essa informação com a própria Electrolux, porque eu fiquei com medo de colocar isso daqui e acabar atrapalhando o funcionamento ou prejudicando, né, e estragando alguma coisa nele. Então eu tirei a dúvida com eles e, inclusive, no site da Electrolux vende esse descanso de silicone, tá vendo? Ele é de silicone fininho, ó. Mas eu não comprei com eles, porque é mais carinho, eu comprei no Mercado Livre. No Mercado Livre vocês vão pagar em parte de uns 50 reais com 4 descansos deles. Então é muito simples, você só coloca ele ali e coloca a panela por cima. Eu vou agora colocar um pouco de água na panela para mostrar para vocês o cooktop em funcionamento e mostrar para vocês se é verdade ou não que o cooktop de indução é mais rápido do que o cooktop convencional. Coloquei um pouco de água e agora a gente vai ligar. Essa daqui de trás, né, é aquela aqui onde eu pus a panela. Eu vou colocar no P, que é o máximo, para vocês conseguirem ter essa noção do tempo que vai demorar para essa água ferver. Ah, já vou tirar uma dúvida em questão de barulho. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. É um barulho muito sutil que faz, mas só quando está entre o 13 e o P que faz esse barulho. Do 12 para baixo, ele não faz barulho nenhum, gente, ele é super silencioso. Enquanto a água vai fervendo ali, eu vou tirando, mostrando outras coisas para vocês dele. Aqui, ó, que é o timer que eu mostrei para vocês, como só tem aquela panela lá funcionando, ele mesmo já entendeu que só tem aquela boca em funcionamento. Está vendo que está piscando a luzinha de cima, de trás, né? E aí eu consigo vir e consigo colocar um tempo. Eu vou deixar três minutos, mas eu acho que a água vai ferver antes disso. Mas só para mostrar para vocês como que dá para você selecionar. Caso tivesse outra panela nessa boca aqui, eu conseguiria também apertar aqui e colocar. Está vendo? Agora piscou de baixo, está vendo? Eu consigo colocar outro tempo diferente nessa boca e assim com as outras também. Aqui eu vou mostrar para vocês a função de bloqueio, ó. Você aperta o cadeadinho, está vendo que piscou o L e pronto. Você não consegue mais apertar nada, está vendo? Ele até faz barulho, porém você não está mudando nada no funcionamento dele. Está realmente travado. Essa função é bem legal. Mas eu confesso para vocês que eu não uso muito, não. Porque o Gabriel não tem costume de chegar aqui. E também está longe, está vendo? Meu cooktop está mais para trás, ó, da bancada. Então eu não vejo essa necessidade, porque ele não tem costume de vir aqui, então... Mas é uma função bem legal. Olha lá como está formando as bolinhas já no fundo da panela. Essa função aqui não vai ter como eu mostrar para vocês, né? Porque eu não tenho o grill para colocar ali. Olha, pessoal, já começou a ferver a água. Vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho que está fazendo? Uma outra dúvida também do pé das pessoas é em relação se é verdade que não esquenta. E não esquenta, gente, ó. Está todo frio. Todo frio. E eu estou com a mão assim, ó, bem próximo, vocês estão vendo, da panela. E está frio. Ele só esquenta realmente aonde a panela está em contato com o vidro. É claro que depois de um tempo aqui, o calor acaba dissipando um pouco aqui pelo vidro. Mas nada que te impeça de pôr a mão, tá? No caso aqui, como faz pouquinho tempo que essa água está aqui, né? Vocês viram que foi bem rápido. Não deu tempo de esquentar. Vocês estão vendo que eu estou com a mão bem próximo da panela. E está frio, assim como mais afastado da panela também está. Eu vou deixar, gente, fervendo mais um pouco para vocês verem que vai desligar sozinho, né? Porque eu coloquei o timer, né? Não, vocês lembram que eu coloquei três minutos. E faltou um minuto só agora. E assim... Pronto, acabou, gente. Olha lá. Já até parou de ferver, tá vendo? Já desligou sozinho. Então, vocês puderam ver, né? Constatar que realmente é mais rápido do que o fogão normal. Nos primeiros dias eu estava apanhando um pouco, sabe? Porque eu colocava, quase queimava o arroz toda vez que eu ia fazer. Porque assim, é muito rápido. Muito mais rápido, vocês viram. É claro, se você colocar em potências mais... Em potências menores, né? Tipo, sete, oito. Aí vai demorar muito. Mas assim... Normalmente você vai colocar na potência um pouco mais alta para preparar arroz, feijão, essas coisas. Na função seis e sete, assim, para falar bem a verdade para vocês, eu quase não uso nessas potências mais baixas. Só quando eu vou fritar alguma coisa e a gordura já está bem quente, eu começo com a fritura lá no quatorze, no treze, ou até mesmo no P, para esquentar bem a gordura. E depois eu acabo reduzindo um pouquinho só para manter ali, aí eu acabo colocando no seis ou no sete. Mas é bem raro eu usar nessas potências. Eu costumo usar nas potências maiores mesmo. Outra questão que ele tem, é um dispositivo de segurança que ele tem, é que se você colocar qualquer coisa em cima do painel aqui, pode ser até um pano de prato. Eu vou colocar a minha mão para vocês conseguirem ouvir. Ele vai emitir um sinal sonoro para avisar que tem alguma coisa aqui em cima do painel. Vocês estão ouvindo, né, esse aviso que ele dá. Isso também acontece quando você derrama líquidos em cima do vidro. Você está fervendo um leite ou está cozinhando um macarrão e a água sobe e acaba caindo aqui no vidro. Ele também dá esse mesmo aviso sonoro, avisando que tem alguma coisa caindo em cima da mesa de vidro. Isso também é um dispositivo de segurança, né, que também é muito legal. Agora eu vou falar que eu acho que é o que todo mundo quer saber, se ele consome muita energia. Será que consome? É como eu falei para vocês. Ele é no 220. Ele não tem tomada, sabe, aquele plug que a gente coloca na tomada, que eu nunca tinha visto nenhum aparelho, né, de forma nenhuma, assim, que não tivesse. Ele é ligado diretamente no fio. Inclusive, eu vou já deixar aqui para vocês que têm interesse de comprar. Pelo que eu pesquisei, todas as marcas, a primeira instalação é gratuita. Eu não sabia, eu contratei uma pessoa para vir e fazer a instalação. Porém, se der problema e for constatado que foi má instalação, né, foi instalado de forma errada, você perde a garantia. E, realmente, eu olhando depois do manual, eu vi que no manual está escrito, né, que a primeira instalação é gratuita e eu não vi. Como tem muita gente que eu, pelo que eu pesquisei, muita gente também contratou pessoas para instalar, né, acho que é uma coisa que não é muito divulgado isso, mas se você for comprar, saiba que você tem essa primeira instalação gratuita. Você só tem que ter o ponto, né, da tomada 220, para poder fazer a ligação direta do fio. Ele tem que ter um disjuntor só para ele, também, por questão de segurança. E agora eu vou falar se você gasta muita energia ou não, gente. Nesses três meses que eu estou com ele, eu fiz vários testes antes de vir fazer essa resenha para vocês, para poder passar uma coisa certa, né. No primeiro mês, eu não senti nenhuma diferença na minha conta, sabe, minha conta permaneceu a mesma, no mesmo valor. Porém, eu, como eu falei para vocês, eu estava ainda apanhando um pouco, né, com as velocidades, as temperaturas dele, as potências, então eu não usava nas potências altas, tipo do 12 para cima, né, eu usava abaixo disso. E eu não senti nenhuma diferença na minha conta. Porém, no segundo mês, que eu já peguei o jeito do fogão, né, eu comecei a usar na temperatura mais alta, né, comecei a usar... Saúde, meu amor! Eu comecei... O Gabrielzinho está aqui, gente, aqui embaixo. Eu comecei a usar nas temperaturas, nas potências mais altas, né, no 12, no 13, e no 14, e no P também. E... E aí sim, eu senti uma diferença na minha conta de luz. E aí eu senti uma pequena diferença. Ficou entre 20 e 30 reais a minha conta de luz a mais do que antes. Então, assim, eu acredito que se você for usar nas potências mais altas, como eu falei pra vocês, no começo eu tava apanhando, gente, né, você não sabe como que o fogão funciona, e você acaba não conseguindo ali... Você ainda não sabe, né, a temperatura que tem que colocar, a potência que tem que colocar. Eu fiquei usando sempre nas potências baixas, então eu não senti essa diferença na conta. Assim que eu fui pegando o jeito com o fogão, que eu comecei a entender que eu podia colocar em potências mais altas pra fazer a comida bem mais rápido, foi onde eu percebi o aumento. No meu segundo mês, no fogão, eu senti essa diferença. E eu constatei agora no terceiro mês, porque eu só usei ele com potências altas. Eu não usei com potências baixas, exatamente pra eu poder vir aqui e passar pra vocês se realmente aumenta ou não na conta, né, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Era uma dúvida minha, inclusive. Quando eu pesquisei antes de comprar, eu vi gente dizendo que não gastava, eu vi gente dizendo que gastava muito. Então, assim, eu não sei se tem alguma diferença em questão das marcas, né, dos cooktops, porque cada um tem uma potência diferente. Às vezes, fogões que tem uma potência mais alta, às vezes vai gastar mais. Então, eu não sei explicar. Mas, as pesquisas que eu fiz, eu pesquisei sobre o Electrolux, né, que é esse, pesquisei sobre a Brastemp, e nessas duas marcas que eu vi, todo mundo dizendo que não consumia muita energia e que não tinham percebido a diferença. E aqui, como eu disse pra vocês, eu percebi essa diferença entre 20 e 30 reais, né, nada, nada demais, assim. Então, a minha opinião, se vale a pena ou não, é que super vale a pena. Porque, além de você economizar tempo, porque você vai fazer a comida na metade do tempo do que você demoraria pra fazer num fogão normal, vocês viram a rapidez que foi pra ferver a água. Você também vai economizar tempo na questão da limpeza, porque você não vai ter que ficar tirando aquelas pecinhas todas que tem, as trempes, as chamas, os botõezinhos que tem num fogão normal. Aqui você simplesmente passou uma buchinha e um paninho seco e pronto, acabou, tá limpinho. Você acaba economizando dinheiro também, porque você não vai ter que ficar comprando vários produtos de limpeza. Eu, quando eu tinha outro fogão, eu comprava, gastava com muito desengordurante pra poder ficar limpando mesmo o fogão. E aqui, o detergente já dá conta do recado, né, porque é bem fácil mesmo de limpar. Então, a minha opinião é que vale muito a pena, gente. Assim, ele custa caro, né, é um investimento, mas que eu acho que vale muito a pena, sim. Porque você facilita demais, a vida faz mais rápido. É tudo de bom, sabe? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de todo mundo. Caso você tenha ficado indo com alguma dúvida, coloca pra mim aqui nos comentários, né, que eu respondo vocês, eu tiro as dúvidas. Porque às vezes acaba passando, né, alguma coisa em outra despercebida aqui, que eu não tenha falado. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar um comentário aqui pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha que eu fiz pra vocês. Deixa o like pra mim, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. E não esquece de se inscrever. Compartilha também aí com alguém que tá querendo comprar um Poktop desse. Não esquece de ativar o sininho das notificações, gente, pra não perder nada que a gente tá postando. Eu tô postando vídeo todo dia agora, né? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.